De meio, o Inter tá atacando, alemão, tocou no meio, uma bomba, gol! Maurício! Gol! Bota gol nisso! Bota gol nisso, meu povo! Povo colorado, vibra! É mais que um gol, é um golaço, é um chute espetacular, é uma bomba! O goleiro se espichou, não abaixou, não vai achar nunca! O Inter tá ganhando de 1x0 no campeão do Brasil. Um golaço do Maurício, arriscando, pé canhoto, ganhando no goleiro, metendo lá onde a Coruja dorme! E a Coruja acordou e deu no pé porque a bola tinha que passar por ali. Inter 1x0! Que golaço, que golaço, bota gol nisso! Maurício, ele é o nome do gol! Sexto gol marcado pelo Maurício no Brasileirão, que acaba com a invencibilidade do Palmeiras fora de casa no campeonato. O Inter confirma é vice-campeão e a maior pontuação sua na era dos pontos corridos. E com a bola para o Maurício, o pé canhoto, suspendeu, gol! Gol! O Alemão! O Alemão! O Alemão! O Alemão! Quanto tempo tu não fazia gol, Alemão! Quanto tempo! E agora tu tava ali, na tua síndrome de centroavante, no teu DNA de matador! DNA de fuzilador de goleiros! E o Inter tá fazendo 2x0! O lançamento foi maravilhoso, né? Claro que foi! Foi do Maurício! O Maurício fez o primeiro gol, agora fez a assistência! E o Alemão saiu de trás pra marcar o gol! É outro belo gol! É outra pintura! E depois de 10 jogos sem fazer, Alemão marca seu décimo gol pelo Internacional, o artilheiro colorado no Brasileiro! O Inter, a maior pontuação sua na era dos pontos corridos, é vice-campeão com 73 pontos! Mesmo o Estevam, meteu pra dentro a grande área e o gol do Inter saindo! Gol! Romero! Brian Romero, numa jogada espetacular do Internacional, mas sobretudo, senhoras e senhores, Que esse gol sirva de lição para os nossos dirigentes! Os meninos da base podem fazer diferença no campo e na tesouraria! Eles precisam ser jogados! Agora foi Estevam, o grande artífice! O grande criador, como tu diz, Garrinho, o grande engenheiro! Ele fez tudo! E na sequência o gol do Internacional estava marcado! Romero botou pra dentro! 1, 2, 3! O Inter dá colhada no Palmeiras! Ô português! Ô português! 3 a 0! Tu nunca pensou que isso ia te acontecer na tua vida! 3 a 0 o Inter! Segundo gol marcado pelo Brian Romero no Internacional, campanha histórica do Inter na era dos pontos corridos, Inter vice-campeão com 73 pontos!